As Nações Unidas, embora seja uma instituição muito importante, ela hoje não representa mais a geopolítica que ela representava em 1948. Então é preciso que a ONU tenha um papel para contribuir com as coisas que acontecem e que nem sempre o ser humano está preparado para cuidar. O coronavírus é uma delas, ou seja, é uma pandemia que em vários países do mundo ela chegou e não tem o cuidado vacinal que tinha que ter porque não tem dinheiro para comprar. E eu estou defendendo há muito tempo que a vacina deveria ser transformada num bem da humanidade. Não dá para cada um tentar resolver o seu problema individual. É preciso que a gente estenda a mão para cuidar daquelas pessoas que não têm a possibilidade. Há sempre, há sempre um jeito de tentar marginalizar uma parte da humanidade que não poderia acontecer em época de pandemia. Eu acho que a vacina não pode ser apenas para quem tem dinheiro para comprar. A vacina tem que ser para todos os seres humanos que habitam o planeta Terra.